Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo de Bloodstone Online Com dicas, sugestões, pra arqueiro que vai solar, pessoas que vão jogar de arqueiro, que vão fazer o jogo solo E antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, porque o canal é um canal novo, então isso fortalece bastante até pro algoritmo do Youtube Visualizar, e você tá vendo esse vídeo por outras mídias, cara, abre o teu Youtube lá e coloca assim, Gudu Oficial na Pesquisa E vai ter esse canal aqui, beleza? Cara, tem isso aqui na descrição do canal, é só clicar e entrar, ok? Pode ver que aqui eu já tô com bastante vídeos no canal, e o mais importante é o primeiro vídeo Assim que você clica pra entrar no canal, ele já vai mostrar pra ti Ué, não entrou, oxi, tem alguma coisa de criação aqui, mas não, coisa louca Mas enfim, a ideia de vocês hoje é informar pra vocês, assim, como que vocês vão farmar Ou são só algumas sugestões bem rápidas do Bloodstone pra questão de arqueiro, tá? O que acontece? Quando vocês saem da ilha, da primeira ilha aqui, ó Que é a ilha de Mango, né? É essa ilhazinha aqui Vocês vêm pra Donkester Vocês vão sair dessa ilha mais ou menos, level 5, tem gente que sai level 8, hein? Tem gente que sai até level 10 de lá Faz paciência Quando vocês saem dessa ilha Tem algumas missões aqui já no começo Vocês, é importante estarem fazendo, tá? Você vai pegar, você vai chegar por aqui Aqui tem a missão do caninho no barco E aqui tem uma missão do vulto Você completa aqui E, se não me engano, ou é nessa região o vulto Ou é nessa região aqui Mas tem vídeo no YouTube também Depois que você achar o vulto, você vai ter que seguir o vulto até aqui Você encontra o que que tá acontecendo Passando disso, se você quiser trocar o teu outfit, né? É nessa loja aqui E aqui, ó Nesse lugar E nesse lugar tem NPC com missão Mas o NPC principal é aqui, assim Você vai vir aqui e você vai encontrar o treinador, tá? O treinador vai ter que direcionar pra algumas missões no começo do jogo Em um determinado momento, ele vai pedir Ah, mate rato, mate barato Aí você simplesmente vai sair daqui E vai vir pra cá, ó Tem um bueiro Bem na lateral, tá? Então É bem É bem tranquilo isso pra vocês Entrando nessa questão do bueiro Aqui nessa parte Aqui tem um bueiro E eu vou marcando os bueiros aqui agora Porque a gente já vai falar disso, tá? Todos esses pontinhos amarelos são entradas Pra você que nunca jogou um jogo assim É o que eu já joguei o tibia, né? Então eu sei que Aqui existem alguns bueiros, tá? Então assim Você pega a quest O boneco manda você ir pros bueiros Então assim Tem bueiro que é mais perto Tem bueiro que é mais longe Né? Em um determinado bueiro Você vai precisar Fazer uma quest do mendigo Tá? Eu até deixei marcado aqui no mapa onde é Mas tem vídeo também Aí no canal Aí no YouTube Toda a minha trajetória Se vocês quiserem Tá assistindo Beleza? Entrou no bueiro lá Pá, pegou level Sei lá Já tá level 6, 7 Nossa, eu tô com a minha garganta empenando Mas é muito bom Se você estiver vendo esse vídeo no futuro Pode ser que muita coisa tenha atualizado E algumas missões não estejam mais disponíveis Mas eu duvido muito Até marquei aqui O mendigo Essa coisa do mendigo é meio chata Porque ele pede pra fazer várias coisas, tá? Mas o que que é interessante Que Você saindo por aquele bueiro de cima Você vai fazer isso daqui E tem Cucaracha Que são baratas E reti São ratos Então assim Em toda essa região aqui Tem barata Barata e rato Barata 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 e rato Barata Barata e rato E aqui Barata Rato Magote Por que que eu tô falando isso? Porque aqui também tem bastante barata E como o jogo já iniciou Há algum tempo E o servidor é meio vazio Talvez quando você Você entrar no jogo O servidor esteja cheio de pessoas Novatas iniciando no jogo Então esses locais vão estar super cheios Aí você vai ter que ir explorando E tal Vendo qual que é o melhor caminho Que você pode aí É ser direcionado Beleza? Ah, mas eu tô level 8 E matar barata Tá um saco Tá complicado Tá chato Cara O primeiro Bicho aqui Que dá uns itens legais É no Segundo piso Aqui é o menos um E aqui já é Um menos dois Como que você vai descer Por esses Esses buracos? Cara, você vai ter que ir vendo As saídas amarelinhas Entendeu? Que nem eu mostrei pra vocês As entradas São essas daqui Aqui a entrada Aqui a entrada Aqui a entrada Eu meio que já decorei Tá ligado? Aqui a entrada Então assim Tem algumas entradas aqui Porque depois Aqui você vai pro subsolo Então você vai descer por aqui E aqui você vai descer também Então você escolhe o caminho Que você vai descer Se não me engano Acho que aqui é a entrada E aqui também Não, aqui acho que é pra descer e descer Mas a gente já descobre Tá? Vamos lá Porque eu tenho o mapa aberto Então ali era a entrada mesmo Aonde só que você consegue chegar No último piso? Cara Dois caminhos Aqui Eu deixei marcado com esses ícones Você clica com o botão direito Adicionar marca Você consegue colocar esse símbolo aqui Entendeu? Daí eu viro uma escadinha Então eu coloquei bem em cima do ponto aqui Dá pra me remover? Dá Só que eu preciso que aqui seja Uma escada Porque aqui eu sei aonde desce Entendeu? Eu já acostumei com esse negócio Eu posso colocar simplesmente só do lado Eu sei que a entrada é aqui Pra descer pro próximo piso Por quê? Porque aqui embaixo Que tem magote Tem muito magote Tem cucaracha Tem rato Tem bug Então o que você vai fazer? Você simplesmente vai Pegar esse aspecto aqui do mapa No segundo piso Vai ficar matando magote aqui Pra dropar sangue de magote Entendeu? Toda essa região aqui É bem legal Porque tem muito magote aqui Muito Mas se você achar que tá fácil Você vai descer por aqui E vai fazer esse caminho aqui Deixa eu só apagar aqui Você desce por aqui Faz esse caminho aqui Você vai explorando Aqui pra cima Pra achar aranha Se você quiser ir pra Mircel Ou pra Solatine Você vem aqui pro lado Mas isso daqui é assunto Pra outro vídeo Aqui também Tem rato Magote Lá com o karate Mas o grande aspecto aqui É vocês irem indo Pra cima Você vai descer aqui Você vai vir pra Por esse caminho aqui Vai vir pra cá Mata os magotes Mas tá muito fácil Já tô level 10 Já tô level 12 Você pode se aventurar Aqui nas aranhas Mas o magote vai te dar Muita dor de cabeça E principalmente rats Rats são chatos demais Então assim Tudo isso daqui Aqui assim Onde é que eu vou pintar agora É tudo aranha Vocês tem que tomar cuidado Se vocês forem descer no buraco Mas é um dos lugares Onde tem spider Brown spider Venomous spider Então se você descer Por esses buraquinhos aqui Alguns são subidas Vocês vão acabar encontrando Venomous spider Elas são mais difíceis E são problemáticas Mas é só a partir do menos 2 Então é bem complicado Mas dá um lucro Ah Gudo Mas eu tô level 10 Tô level 12 Tem algum lugar pra fazer dinheiro? Cara Tem Tem lugar pra fazer dinheiro Onde vai ser esse lugar Pra fazer dinheiro? Eu vou diminuir o mapa aqui Pra mostrar pra vocês Que fica bem mais fácil Pra fazer dinheiro Vocês vão vir Pro Zamanite O Zamanite Que é esse Que fica nessa região aqui Tá Que fica O Pantano de Costa Toda essa região aqui Assim E algumas partes Aqui também Então assim É uns Gugumelos Cara Extremamente Chatos e problemáticos Pra matar Mas do 12 Até o 15 Cara Eles dão muita grana Então se consegue fazer ali Fácil Por hora 3.000 5.000 Entendeu? Depende da tua habilidade Com arco e faixa Aí vocês vão vir por aqui Vocês vão descer Tudo isso daqui Tá Vão entrar por aqui Não precisa de Tipar nem nada E chegou Aí vocês vão explorar aqui Beleza Se vocês acharem muito difícil Vocês podem fazer o contrário Vocês podem ir pra caverna de goblins Né Que vocês vão pegar Vão subir por aqui Vão entrar aqui Que já vai ter igual Mas vocês vão pra cá Beleza Assim Vocês tem só esses dois caminhos Tá Esse seria interessante Ah Mas ainda tô achando muito Ruim Muito ridículo Tipo Cara Os amanites aqui É o melhor lugar Né Pra vocês conseguirem Fazer grana Do level 12 Ao 15 Cara Faz muito dinheiro nos amanites Cara São os gugumelos Sério É muito 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 grande Então assim Vocês vão se vocês quiserem fazer Tá O problema é de vocês Aí Cheguei level 15 O que eu posso fazer aqui Cara Você pode continuar lá É tranquilo Mas aí Eu cheguei level 15 Eu tô enjoado De ficar nos amanites Lá nos gugumelos Fazendo dinheiro Tem outros aspectos Que seria interessante É vocês É Fazer Pegarem uma missão Que vocês vão entrar Pra masmorra De Dom Caster Vocês vão pegar Uma missão Num NPC Tá É do filho perdido Tá É uma missão bem chata De fazer Porque Você tem que ir no treinador Aí você tem que ir em dois NPCs Que estão aqui no castelo Aí depois tem que ir num tiozinho Que tá aqui perto da biblioteca É uma missão bem chata Pra poder dar acesso A masmorra Que fica aqui no canto Tá Então Só recapitulando Tô level 15 Posso fazer masmorra? Cara Pode Não tem problema nenhum Mas é difícil A masmorra A entrada dela É bem chata Pra fazer Então você tem que ir pra Dom Caster E ela entra por aqui Só que pra conseguir A chave da masmorra Você tem que falar Com o NPC que tá aqui Tem que pegar a missão Em outros dois NPCs Que estão aqui Do filho perdido É um saco Depois vocês tem que ir falar Com O tiozinho ali Da graviola Ali O Esse é o nome aqui O treinador Então assim Cara Ops Fiz errado aqui Tem que vir aqui E falar com o treinador Então tipo Cara É muito chato De fazer Essa missão Pra acesso a masmorra Vale a pena? Olha Vale Porque assim que vocês Descem na masmorra O que acontece? Aqui tem a chave Ela é chaveada Vai ter que dar acesso A essa partezinha aqui Vocês vão entrar Aqui na masmorra Aqui tem uma porta Aqui tem esqueleto 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 Cara Simples assim Aí vocês vão descer Esse outro piso aqui Vai continuar tendo esqueleto Desceu esse piso O que vocês vão fazer? Cara Você pode ficar lá Matando esqueleto Só que eles são Chatos e difíceis Se ele grudar em você Carqueiro Já é Aqui tem esqueleto Aqui tem esqueleto Vocês vão vindo pra cá Assim vão explorar Aqui Tudo aqui tem esqueleto Aqui tem uma porta Que fica fácil Pra vocês Matarem Porque aqui tem tipo Seis esqueletos Aqui já na entrada Cara Então por ter o level 15 É bem problemático O level 20 se dá bem Entendeu? Aí beleza Você fica aqui Matando esqueleto Tá fácil Não tô achando Que o lucro tá bom Mas assim No level do menos Do 20 pra baixo Cara Pensar em farmar dinheiro E tal É lá nos gugumelos Ou nos quakã Tá Ou nos goblins Não tem muito O que você fazer Ou aqui na masmorra Eu preferi vir pra masmorra Era difícil? Era bem difícil Bem difícil Aí beleza Saiu dos amanites No level 18 Né Você já deve Você já deve Tá mais ou menos Aí se você ficou Ali Por exemplo Jogando É Vamos colocar uma média De 2 horas por dia Ou 1 hora por dia E fazendo ali Os teus 3 mil De dinheiro por dia Porque amanite Até tem o lucro E tal Eles são uns bichos Fortes Então tem que tomar Muito cuidado Pra matar amanite Ou você foi lá Pro goblin Shorter Ou você foi Pra matar aranha Não tem problema Qualquer desses lugares Eles variam Bem O que eu achei Que melhor dá lucro É amanite Tá Amanite dá muito Mais ouro Só que ele é mais difícil Então tem realmente Essa Esse custo relacional Aí O que que acontece Peguei ali Level 18 Tá um saco Cara Vem pra masmorra Depois que você Fizer a quest Depois que você tiver O acesso A masmorra Do level 20 A level 30 Cara É só masmorra Aí você vai Descer Da masmorra Tá Você vai descer Na masmorra Por aqui E vai descer aqui Tá Aí começam seus problemas Porque aqui é bem perigoso Tá Você desceu Na masmorra aqui Vai ter uma quest Lá Que você não precisa Completar Não Mas é só pra você Pegar a chave Cara Aqui já tem Warrior Já tem Warrior Warrior Uns esqueletinhos Warrior aqui Perdido no caminho Tá Esses esqueletos Eles atacam de longe E eles te stunam E são bem chatos Tá Então assim Aqui eu vou marcando Com os pontinhos Aqui Vamos fazer aqui O certinho Então aqui Tem esqueleto Arqueiro Aqui já começa A dar teu problema Sim Infelizmente Já vai ter esqueleto Arqueiro E esqueleto Warrior Então assim Aqui Aqui assim Já tem Warrior E esqueleto Cara Você level 20 Não é difícil Só que é muito problemático Você toma dois tapas Do arqueiro Você tem que potar Toma dois tapas Do arqueiro Você tem que potar Então assim Masmorra Cara Até level Tipo 35 Nossa É muito suave Você pode ficar Na masmorra Até level 50 Até level 60 Entendeu É que eu saí Pra explorar Outros lugares Tá Por que que eu digo isso Porque Em masmorra Você pega muito leve Aí tem o piso 3 Da masmorra Cara Você pode fazer Um Uma festinha Que é um estrago Aqui praticamente Assim É muito bom Masmorra Por conta disso Você vai acabar Entrando aqui Aqui é muito perigoso Se você não tiver Level 30 Porque tem vários Arqueiros aqui Aqui assim Tem vários Arqueiros Então descer aqui Que era morte Tem que descer Subir Se você tiver Level 30 Você desce E vai correndo Pra esquerda Aí você consegue matar Agora Se você tiver Sozinho Level 20 Você vai morrer Não desça No piso Menos 2 Lá da masmorra Você desceu ali O piso Menos 1 Aqui já é o menos 2 Cara Você vai morrer Quer dizer Aqui é o menos 3 Menos 3 Deixa eu ver Que piso aqui é Espera aí Vamos subir aqui Aí você vai entrar Na masmorra Beleza Entra na masmorra Menos 1 Menos 2 É o menos 3 O piso menos 3 Da masmorra É problemático Então assim A chance de você morrer É muito grande Muito 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 grande Tipo pensa Numa chance grande De você morrer Você vai morrer Então assim Eu tentava Level 25 Consegui matar Cara faz Teus testes Mas não fica desesperado Cara desceu aqui Aqui tem muito arqueiro Sério Aqui tem muito bicho Aqui assim também Eu vou marcando aqui A quantidade que eu lembro Tá E isso daqui Assim A cada um esqueleto Warrior Tem outros 3 Esqueleto arqueiro Tá Esses pontinhos Mais isolados aqui São É o Warrior Aqui tem esqueleto arqueiro 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 Aqui o Warrior Warrior Arqueiro 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 Cara é um porre Entendeu Mas tudo isso daqui Cara é cheio de monstro Então assim É bem legal Porque você vai andando Você vai caminhando Entendeu Você pode até Falar que não Mas é pura verdade Cara você vai chegando aqui Chegou nesse Nesse ponto aqui Você vai encontrar Esqueleto Berserker Cara só corre Você ataca de um por um Só corre Eles são bem chatos Aqui você vai achar Um mutante também Eles são muito problemáticos Então assim Aqui é uma sala Que reze pra estar fechado Nessas portas Porque aqui tem Dois ou três Berserker Dois arqueiros Aqui tem Um berserker Um berserker Dois arqueiros Aqui tem Dois berserker Um arqueiro Aqui só um arqueiro Aqui são dois ou três berserker Aqui são dois Aqui nessa parte É só arqueiro Arqueiro Aqui acho que tem Um warrior normal Aí até Beleza Você está level 35 Quer um desafio extra Aí você vai fazer O que? Você vai subir Esse piso Nessa salinha Aqui Só nessa Linha humilde Aqui Já vai dar de cara Aqui com Dois berserker E um arqueiro Aí aqui tem Dois berserker Aqui tem Um arqueiro Um mutante Um berserker Um berserker Um berserker 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 Arqueiro Berserker 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 Arqueiro Berserker Berserker Aqui embaixo Berserker Berserker Arqueiro Então assim Essa salinha aqui Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatro Quinte Dez 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 Pra matar Sozinho É tranquilo O problema É se você Resolver Por exemplo Descer Aqui nesse buraco Porque você vai Sai daqui Vai vir reto Vai descer Aqui Cara Aqui embaixo Já tem Dois arqueiros E três berserker Eu quase morri A primeira vez Que eu fui ali Só pra level 40 a mais Consegue descer Sossegado Eu consegui ir lá Sabe lá Deus como Essa salinha aqui É muito problemática Então assim Você vai descer Nessa salinha aqui Gente Isso daqui é pra fazer A missão do boss Mas cara É muito tenso Entendeu Aqui você tem dois berserker Aqui tem dois arqueiros Que eles vêm pra cá Do nada Aqui já tem um arqueiro Então o que eu fiz Eu vim matando aqui E já corri pra cá Então aqui Desceu Correu pra sua direita Mas aqui já tem um arqueiro E um berserker Cara É muito tenso Você sobe Mata um Espera Regenera a porta E sobe Mata outro Regenera Entendeu Isso level 40 Tá Aí beleza Depois que você limpou Isso daqui Cara Daí o resto aqui Fica fácil Entendeu Aqui é bem Tranquilo E etc Só que daí o que acontece Tem outro problema Que quando você Terminou de matar Essa sala aqui Se você subir Cara Essa salinha aqui Essa salinha aqui Ela já deu respawn Aí aqui já tem Dois bichos te batendo Você tem que ficar Fugindo dos dois Ou tomando a porrada Dos dois aqui Se eles combarem Mano Arranca muita vida Isso é muito problemático Mas é isso Vocês conseguem ficar aqui Mano Até level 40 Beleza Ah mas Tô de saco cheio Não tô afim De ficar ali Olha Outros lugares Que eu não recomendo Mas enfim Você precisa fazer Uma quest Você precisa ativar Tá É Seria os orcs Né Seria um Seria um kobold Eu não lembro Que fica kobold Mas eu acho Que kobold Fica aqui em cima Tá Aqui fica Eilord Aqui fica Warmid Grey E aqui fica Bullet E aqui pra cima Aqui assim Tem um lugar aqui Pra cima Que fica Thief Agora Aqui Nessa questão aqui É dos orcs Pra entrar nos orcs Você precisa pegar uma missão No npc Que fica aqui Aí você Vai Vai indo aqui Tem que usar Marreta Você quebra uma marreta Aqui pra ativar Uma missão Onde esse orc Da missão Manda você Vim daqui E você Vem aqui Pra matar os Quakã Só que você tem Que achar um lugar Que desce Nos Quakã Aqui Pra você Simplesmente Descer E matar Quakã Warrior Por que que eu to falando Tudo isso E a gente nem foi Pro Walkendor Porque Eu vou chegar lá Outro aspecto Pra ganhar Grana Também É os crocodilos De Walkendor Pois é Se você achou Ah Gudum Mas você falou Pra ficar na masmorra Até level 40 E level 65 Na masmorra Cara Beleza Masmorra Dá um loot legal Mas vamos Agora explorar Outros lugares Por exemplo Se você não conhece Nada É óbvio Vamos lá Existe Os crocodilos Que depois que você Saiu do Amanite Por exemplo Se você quiser dinheiro A masmorra Era só pra XP E dinheiro ao mesmo tempo Porque eu já fiz aqui Um cálculo Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Né Isso É quantidade de grana Depois que você Explorou vários lugares E etc Isso sozinho Solando Claro que isso É mais ou menos Uma hora Então em uma hora Mais ou menos De farm Nos Cobold Você tem a chance De pegar isso daqui Porque dá muito item Na masmorra Também Porque tem Lá dropa um ninja Aleto Que é um item Que vale aí Aproximadamente Eu já dropei Dois desse Ou três Tá Em todo O meu ritmo Louco aí Frenético De up Toda minha história Aqui dentro Do Roadstone Ah é fácil Ah é fácil De dropar Cara não é Tem uma chance Muito difícil A cada cinco horas Você dropa um Pelo menos Foi o que aconteceu Comigo Eu a cada cinco horas Ah então Eu dropei um por semana Sim Um por semana Ou seja Esse ninja O pessoal Vende por 30k Tem gente que compra E usa Eu ultimamente Não tenho usado Eu estou usando É Colar o símbolo Do equilíbrio Três Por quê? Porque ele dá mais mana E vida Cara às vezes você Não morre Porque você tem um de vida Ou dois de vida E anel de velocidade É o anel que você Como arqueiro Compensa pegar Tá Essas são minhas dicas Você vai evoluindo Vai evoluindo Vai evoluindo A primeira coisa Que eu fiz Com o meu dinheiro Dos amaneitos Foi juntar grana Pra comprar Mochila de couro verde Aí que entra O pulo do gato Você vai sair De Doncaster E vai pra Walkendor No caminho Tem muito monstro Mas tipo Muito monstro É problemático Vai sair De Doncaster Aqui Vai vir pra cá Vai fazer Esse percurso Aqui Onde tem Essas terrinhas Cara Não Entra aí Por outro lugar Tem um monte De monstro No caminho Que dá um anel De velocidade Que compensa Ir matando Mas se você For matando Você vai se estrepar Então assim Você vai pra Walkendor Sem nenhuma distração No caminho Só matando Os bichinhos Lá mesmo Que são chatos Isso level 20 Por que eu falo Pra você Level 20 Pra Walkendor Beleza Explora um pouco Vê as lojas Aqui e tal Mas vocês vão Entrar Nesse bueiro Aqui de cima E daí Vocês vão Explorando E vão descendo Esse bueiro Aqui É onde Vocês vão Achar Crocodile E Crocodile Brute Cada item De escama De crocodilo Eu conseguia Vender Porque o pessoal Usa demais Isso Há 200 No mercado É um item Que vale Se não me falo Memória 50 No NPC Tá Ou Deixa eu ver Aqui certinho Mas assim É outro lugar Pra você Fazer grana Nos crocodilo Tá Então assim Chegou em Walkendor Vou aumentar O mapa aqui Cara Desce aqui Você vai descer Por esse Por esse ladinho Aqui Aí você desce Por aqui E dá a volta Aqui Aqui tem Ratazana Se você quiser Explorar aqui Gente Fique extremamente A vontade Pra você Explorar Walkendor O subterrâneo Do walkendor É muito importante Pra vocês Explorarem Beleza Mas se você Quiser direto Sem perder tempo É aqui Saiu Entra aqui Beleza Fazendo isso Entrando nos crocodilo Você simplesmente Consegue descer Os crocodilo E Vai pra cá E desce E aqui Então assim Você vai descer Aqui Vai descer Aqui Que tem Um perfil Vai descer Aqui E vai pra cá Aí é só Alegria Não tem Muito Segredo Explica o mapa Descer Aí aqui Você pode Ficar aqui Muito tempo Você vem aqui Faz uma rotação Que você vai descer Mais ou menos Aqui Você faz essa rotação Aqui Vem pra cá Sobe aqui Aí desce Continua Vem aqui Aí vem aqui Dá essa volta Aqui toda Entendeu? Aqui também Se não me engano Tem lugar pra entrar Beleza Aí volta Volta sempre matando Vem pra cá E tal Beleza Daí volta Tem rato E crocodilo Brute Cara Aqui tem rato 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 É meio bosta Mas daí Aqui tem crocodilo Crocodilo Brute Crocodilo Brute Aqui Aí aqui também Você pode subir Matar Aí você vem pra cá E fica fazendo esse rodízio É chato Porque cara Não tem uma rotação Não tem É uma bosta Porque não tem rotação O ideal seria Eles colocarem Uma ponte aqui E uma ponte aqui Aí você conseguiria fazer um Conseguiria não Aí o ideal Se eles tivessem feito certo Essa ponte ali Seria você Entrou aqui Cara Faz uma rotação Assim Né Aí Vem pra cá Vem pra cá Eu venho aqui E pum Era pra ser essa a rotação Formou um coelho louco Semana de Páscoa Aí assim Crocodil Cara Eu fiquei lá Do level 18 Ao 20 Eu fiz muita grana Sério Muita grana Vocês não tem noção Da grana que eu fiz Nos crocodil Tá Agora vamos Vamos ver aqui Se tem Escama de crocodil Aqui Eu acho que não tem Só pra ver o valor atual Mas eu fazia muita grana Muita grana Não, não tem Tem só a escama Do chipete Vamos ver no Google Aqui cara Eu não lembro O preço Pro É Saco Rock and War Aqui ó Escama É verdade É verdade né Escama de Prododil Nossa mano Tá errado Então Vale 50 O preço não é NPC Mas eu vendi a 200 250 Cara Cada uma Tipo Mano Eu pegava muito fácil 100 vezes 250 Cara 25k Era 25k Era muito fácil Ah mas por que que hoje em dia você não volta lá Porque é chato Hoje do level que eu tô Pra mim é chato Porque eu tô em busca de Colocar level Né Eu até não coloquei nesse resumo aqui ó Botou aqui os orcs Tá Mas Enfim Isso daqui É só uma mensurada do level 35 ao 45 Se você quiser fazer dinheiro Se você quiser farmar e tal Eu ia falar dos orcs ali Né Ia falar do A-Lord também Isso São itens vendendo no NPC Já limpo tá É claro que as vezes Dependendo do teu ritmo E isso daqui é mais ou menos uma hora Se você der sorte Você pode dropar várias facas de orcos No orc Você pode dropar armadura lá e tudo mais No A-Lord Você pode dropar um amuleto lá Que também vale uma grana Né É No Trollkobold Você pode dropar lá É muito item mesmo Quer dizer No Trollkobold não Eu confundi o Cobold com o Trollkobold No Trollkobold é justamente isso daqui Eu acabei de sair de lá E eu fiquei Que nem eu falei Ah Você pode ficar uma hora Mas você pode ficar uma hora e meia Entendeu Por isso que eu falo Que é mais ou menos isso O teu lucro como arqueiro solo Nos Coboldkoboldk Eu não lembro como que chega nos Coboldkoboldk Vou ter que ver um mapa aqui Mas Quero ver se o nome disso daqui tá certo Ah Crocodilo Então Foodstore Ah Crocodril Ah Eu coloquei o nome errado É Crocodril Nunca que eu ia achar no meu site O negócio Então eu vou lá consertar Então galera Acho que o vídeo ficou muito grande Ficou muito extenso por aqui Então assim É mais chato mostrar Por mapa Olha É bem mais ruim Mostrar por mapa Ah Compensa ficar na Fortaleza Orc Cara Como eu preciso dropar alguns itens Na Fortaleza Orc Eu não quero tanto assim Farmer Porque tem um custo Entendeu Qual que é o menor custo Benefício aqui Cara Ficar na masmorra Você gasta menos No começo você vai gastar muito na masmorra Então é você ficar onde? Nos Crocodil Entendeu Crocodil é um lugar muito bom Mas De novo Isso daqui É se você for do level 35 Ou 45 quiser farmar dinheiro Por que que não compensa Você ficar correndo atrás de dinheiro? Porque o level é o mais importante E onde você vai ficar pegando o level? Cara Eu ficava na masmorra Do level 20 Ao 35 Eu só fiquei na masmorra Depois eu resolvi sair Pra explorar Pra ver outras possibilidades Porque cara Ficar num lugar só Fazendo a mesma coisa É um saco Mas o melhor lugar É Cobold De todos os lugares que eu passei Cara O melhor lugar Realmente é o É o Cobold Eu não lembro como é que chega lá Tá Então assim Eu não lembro mesmo Esse é um grande problema Porque eu realmente não lembro Cara Eu não lembro mesmo Cara Como é que chega nos Cobold E seria o ideal Vocês assistirem todos esses outros vídeos aqui Eu sei que são lives Eu sei que pode ser chato Mas vocês podem assistir Acelerado Todos os vídeos do canal Aonde eu faço É A exploração Deixa eu ver se eu acho aqui Os Cobolds Mas eu vou fazer um vídeo assim Ah Explorando Orc Explorando Cobold É Já era pra ter aqui Não sei porque que não tem É Ó Level 3 Eu tava indo nas aranhas Entendeu Critiquei o jogo Teve várias fases Eu fui pro Zurs Porque também Pra Arqueiro É legal que não seja Bicho que ataque de longe Então tem realmente Essa Essas questões Entendeu Quando eu mudei pro servidor PVP Assim Eu fui pro servidor PVP Então Tipo Eu tive que colocar aqui Arqueiro 14 mais Servidor PVP E tal Eu fui colocando Isso no servidor PVP Depois Até deslanchou Eu também fui matar Oubir Que é o Cojurso Coca 3 Pra fazer meus itens Fui lá matar Yelord Pra ver como é que era Entendeu É Outra gameplay fácil Também Ah Esqueci de falar O Arizo O Arizo Também dá uma grana Mas eu não achei lá Aquelas coisas Ontem eu voltei lá Não tava dropando quase nada Então assim Tem lugares Que compensa vocês ficarem Porque é mais fácil E vocês Só Vocês Vão sofrer bem menos Entendeu Então assim Aqui Eu não tô conseguindo Achar Agora de cabeça Qual vai ser o O vídeo onde que eu Tava matando o Cobold Porque eu fiquei muito tempo Matando o Yelord Mas é mais ou menos Por aqui Pelo caminho do Yelord É que eu realmente Não vou lembrar de cabeça agora Eu vou ter que ver vídeo Como chegar nos Cobold Né Porque eu vi que o Cobold Ali É muito interessante Aí eu O rapaz lá Que é o level 100 Ele colocou aqui Isso solo Tá Lugares de caça Se você quiser Tanto fazer dinheiro Como XP Então existe realmente Aqui um No level Eu também recomendo A mesma coisa Que eles recomendaram Então assim Tem que tomar cuidado Aqui eu concordo Também Essas Esse Venex aqui Cara Ele só tem Em mapa vivo A Glow Yantes Eu não recomendo Para arqueiro Porque você vai se empolgar É muito chato A Dungeon De Trolls Eu recomendo Porque Cara Eles são fáceis E dão uma graninha Entendeu E eles são Os Trolls Eles são Eles são mais fáceis Do que Esqueleto De Donkester Entendeu Mas se você quiser Masmorra com a galera E aqui está o famoso Cobold E o Tchul Também Então assim Quando eu vi isso daqui Eu falei Cara É verdade Cobold Dá muita grana E a Sturge Ela é chata Então assim Aqui são os levels Que nem Tiff Cara Tiff É um bicho Que dá para você Matar level 25 Eles são muito rápido E eles vêm para cima Que nem os malucos Mas eu não tive A oportunidade De caçar Eles e ver os itens Que eles vão apontar Então Deixa eu só arrumar Isso daqui No meu site Ah mas eu vou deixar aqui Depois eu arrumo Então assim Fica a dica aí para vocês Eu não vou lembrar Como é que chega nos Cobold Não vou lembrar mesmo Mas se não me falha a memória O Cobold O Rasp de Cobold É Aquele do lado de cima Ali que eu falei para vocês Do Não sei se eu acho Se eu acho algum vídeo aqui E é Em cima aqui Do Rasp de É um desses dois É um desses dois Eu não vou lembrar Porque eu não Não fiz o negócio Achei Vai cara Ó aqui Pera aí Ó achei os Cobold Tá beleza Então entra por aqui Tem que descer Tá tal 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 Beleza Já me achei aqui É bem esse Tem esse respawnzinho Tá Aqui é um respzinho De De Lord Para você ir para o Air Lord Aqui é Cobold Então Cobold Ele fica do lado Desse lado aqui Você vai entrar Você vai entrar Nesse resp aqui Aqui Aí se não me falha a memória Você vai para cá Aí vai para cá Então Pera aí Ah aqui tem uns lugares Aqui em cima Cara eu vou ter que explorar de volta Porque tem um desses daqui Cara Que é Blit Então enfim É mais fácil colocar assim Ramp Colold E Ramp Cololet Eles são um resp Mais forte Né Cobre Cara Olha Realmente eu estou surpreso Que não Mas enfim Eu não vou saber como é que chega Mas É um desses dois aqui Se eu descer aqui E aqui E tal E tal Tem que Eu deixei os Cobold Cara Com essas marcas Porque tem uns bichos lá Muito filha da mãe Eu acho que aqui é Worm de Grey Aqui é Blit Não Eu acho que o Cobold É o de cima Eu desço aqui Ah beleza É Cobold é o do lado aqui Tá certo Cobold é esse de cima Aqui Porque daí eu entro aqui Aqui está o símbolo Entra aqui Aí vem para a direita Aí sobe Aí desce aqui Daí aqui já tem os Cobold Maldito Aqui Aqui eu coloquei Porque aqui tem Cobold Cara É perigoso Ah não Aqui é Mullet Ó Caraca mano Tô ficando pouco mesmo Então realmente é o do lado ali Ó Aqui é Bullet Aqui é Air Lord Aqui pode ser Cobold Porque eu tinha Eu lembro que eu tinha feito Umas marcas É E eu lembro do Do mapa Porque É bem tenso De você upar lá Porque tem um Uns bicho lá Cara Que é Cobold Wizard Mano Ele só dá um dano Você faz assim Blum Ele te explode Tá ligado É bem complicado É bem complicado Ah Ah não Ou Cobold Não Cobold É aqui em cima Nossa Tô viajando É Cobold É lá em cima Porque tem É Cobold É aqui Cobold É aqui Nossa Tô viajando Cobold É aqui em cima Esquece Você vai pro Lord Daí você vai aqui Pra cima Aí você desce Aqui e tal Coloca uns lugarzinhos Legais pra minerar Aqui já tem Cobold Tá ligado Aí é que tudo aqui É bem De boa mano Só que aqui ó Tem uns bicho foda mano Que é o Cobold Wizard Por isso que eu coloco Essas Essas tagzinhas mano Quando tem uns bicho Muito apelão Tá ligado Que é Mullet É nada a ver mano Eu tava viajando ali Mas eu vou fazer Vou filmar o O resp Do que que tem Naqueles buracos Pra explorar É Mas assim Aqui eu coloquei Aqui ó É Tá certo Porque aqui cara Tem uns bicho Muito forte Aqui ó É Aqui é Cobold O Cobold Fica lá em cima Cobold Fica aqui em cima E tem como Entrar por aqui No Cobold Por isso que eu fiz Essa pazinha Porque daí Eu já caio aqui Daí cai ali Cai aqui Aí cai aqui Já entra neles É o caminho Mais rápido mano Porque eu Tô bem preguiçoso Aí se eu subo aqui Tem dois lugares E tal Pra farmar Aqui também É um lugar bem tranquilo Tem lugar Que eu não posso Ir ali ó O que que acontece Aí beleza Cai aqui Se eu subo Nesse lugar Por aqui Cara Aqui já tem O A wizard lá Cobold wizard Mano Ela dá muito Ela bate demais Então assim Aí eu evitei Esses lugares Então cara Aqui dá pra fazer Uma rotação Muito massa É verdade Eu vou voltar A farmar em Cobold Dá pra fazer Uma rotação Muito massa E tem rotação Então Fica esse resumo Aí Se você quiser Fazer grana É claro Que isso daqui É até o level Que eu consegui chegar Depois tem centauros Depois tem giant Tem drake E por aí vai Eu vou arrumar Esse negócio Das escamas Do cocodil Ali Eu só quero Abrir aqui A parte dos monstros Pra mostrar pra vocês Os leveis Do Cobold O Cobold Ele é level 30 Dá pra ir level 25 E ficar lá Cara Dá mano É bem tranquilo Entendeu Só que dropa muita Presa de Cobold Sério Dropa muita coisa O outro problema É o Cobold wizard Que ele é level 63 Eu consegui matar Cara Eu consegui matar Só que mano Esse bicho aqui Ele dá muito dano Cara Ele combava Ele me Explodia num combo só Então ele dá muito dano Então por isso Que eu ficava fora Desses Desses bichos malditos Entendeu É bem complicado Então assim Com base aqui No vídeo Dá pra você No site também Dá pra vocês ter uma noção Esse Swarman aqui Vai só aparecer Quando você for Caçar Styrge A Styrge Ela é fácil Só que esse bicho aqui Dá muito porrada Outro bicho também Que é legal Seriam os Trogloditas Tá Troglodita Cara Eu não gostei Eu achei muito difícil Então assim Eu vou terminar De colocar aqui Ó Trogloditas Cara Eles dão uma média Ali De 10k Isso se você Não dropar os itens Que é vendível Lá Como o Barbatano E tal É Eu não gostei Que foi onde Eu tive muito problema Com o Jites Lang Que seria Aquela Lesma gigante Ela é muito chata Ela dá muito dano Então é muito complicado O Mullet também O level 43 Eu posso ir testar Pra ver Só que ele dá muita magia E é um bicho muito rápido É muito ruim Qualquer general A casca de Mullet Dropa Mas vale Se não me engano Acho que 80 Então Compensa Eu ir lá No Skobold Que é mais fácil Mais rápido Pra matar Do que Mudge A Styrge É legal também Ela dropa Itens variáveis Eu não gostei Mas você intercala Com True E Styrge Então aqui Eu vou colocar aqui Styrge Eu não gostei Tá Styrge E True Eles vão te dar Aí a mesma coisa De 15 A 20k Só que cara Você gasta muito neles Então é meio problemático Eu vou colocar aqui De 12 Ah mas você Cara eu tô falando Aqui com base Na minha experiência Eu jogando No máximo 3 horas por dia O que eu achei De dificuldade Como solo Ah mas eu sou melhor Que você Porque eu tenho meus itens Não interessa Entendeu Mas isso daqui É só uma base Do que vocês conseguem fazer Matando Styrge Aqui Porque o O respawn lá É junto Aqui tem Styrge 2 e tem Swamp Aqui Tem aquele Swarm Nem lá É um saco Aí você fala assim O que que eu recomendo Para vocês Irem Em monstros mais fáceis Como O troll Esqueleto na masmorra Mané É bem complicado Porque os arqueiriam Bate muito É vocês Monstros Monstros Classes Quests Etc Já vai ter Tudo aqui Certinho Para vocês Aí vocês vão Conseguir ver O level Dos monstros E a chance De drop Eu fiz Comecei fazendo Alguma coisa Ali Preciso de ajuda Para fazer O database Se vocês tiverem As informações Já prontas E em tabela Seria bem mais fácil Para mim Se vocês já tivessem Em tabela Até em Excel Porque daí Aqui tem Onde você Então Você precisa Clicar no link Para ir para outro link Para mostrar O preço das coisas Nos NPC Sim cara Precisa E é isso Nossa Isso daqui Está horrível Crocodil Eu vou arrumar Isso daqui Então Se ficou Alguma dúvida Não postem Nos comentários Esse vídeo Aqui É específico Para arqueiro TVP solo Eu não vou Falar dos itens Mas Assim A sua arma É sempre importante Ter a arma Do seu level É o negócio Mais difícil De você conseguir Todas as suas armas Vocês podem Estar vindo Comprar É Um Aqui no banqueiro Ops Não é Foi errado Vocês podem Estar vindo Comprar Aqui No mercado Tá Coloca aqui Arqueiro Nem tudo E daí valor Não compensa Anel de destreza Anel de vitalidade No comecinho Talvez compense Você vai ter mais vida Mas caras Vocês vão gastar Muito Mana É complicado Então assim Os primeiros itens Ah mas eu vou Comprar no NPC Olha A princípio sim Ah mas eu estou Vendo essa bolsa De pele Que ela tem Vale a pena Comprar a bolsa De pele Cara a primeira coisa Que vocês tem Comprar Quando vocês Conseguirem Grana O que que eu Comprei por primeiro Foi Um anel do equilíbrio Que ele dava Mais 15 de mana Mais 15 de vida Porque não tem Outro colar Que seja barato Entendeu Como o arqueiro Gasta muita mana Eu comprei o anel de mana E depois eu comprei O anel de mana 2 Depois que eu fui Pro anel de velocidade De novo Não compensa É Fiquem atentos Aqui que as vezes O pessoal coloca Os itens Falcatrua Para enganar A trouxa E é bem complicado Então assim Armadura cravejada Esses outros itens Aqui Ah mas é raro Cara Tenha uma olhada Aqui Mana máxima 3 Máximo de vida A 7 A defesa física E a defesa mágica Do item É igual Evasão 11 Evasão 11 Então assim Não compensa Vocês gastarem Isso Sendo level 80 menos Não compensa Vocês comprarem item Mítico Raro Ah mas Gudu Você tem ali O item raro O item mítico É porque eu tenho dinheiro? É porque eu já estou Num nível do jogo Calça esmeralda Eu ainda não tenho A calça esmeralda Porque ela é do level 47 Mas eu tenho No meu coisa lá Assim Capacete esmeralda O que muda Do capacete esmeralda? Raro Que custa 12 mil Cara Só dá mais 13 de mana Eu nem consigo Ficar com a minha mana Full Então esse 13 Não vai fazer diferença Ah mas então Por que você usa Um amuleto de equilíbrio? Porque é o que dá Para usar hoje Ah mas por que você não usa o devasão? Porque não funciona direito O ninja aleto Mas eu estava revisando Entre os dois Eu fiz o cálculo Que a quantidade de dano Que eu tomava Era equivalente Então Não dava nada certo Aqui Eu não comprei luva Ah não Já comprei 137 O que que volta aqui Para mim? A calça está no coisa E a roupa também Então um ou outro item Compensa você ter mítico? Cara Só acima do level O 40 Entendeu? Ah mas eu tenho aqui O item aqui Do arqueiro Que é Uma Calça Cravejada Mítica Mano Você vai jogar Teu dinheiro fora Mano Você muda muito rápido E só muda O adicional de mana Que não faz diferença nenhuma Ó Velocidade 2 Mana 3 Cara Você nesse level Você não vai ter 10 mil Para jogar nisso Entendeu? Então compensa muito mais Você pegar Uma mochila verde No NPC de Wakandor O pessoal faz isso também O pessoal joga a mochila aqui Mais cara do que lá Com o dobro do preço Essa mochila azul Ela vale 7 mil no NPC Mas o que ela está vendendo a 10 Porque tem gente Que vai comprar a mochila azul E ela tem 42 Contra 48 Ah mas compensa Pagar 17 mil por 4 E slot é mais cara Compensa Porque é uma coisa a menos Para você se preocupar Depois no futuro Entendeu? Então É bem problemático Essa mochila do viajante Você ganha numa quest Você ganha tipo Duas mochilas Então assim Tem que tomar cuidado Porque dependendo da quest Que você está fazendo Você vai ganhar mochila Então só compre bolsa Eu comprei a bolsa Sacola do entregador Na verdade Essa bolsa Eu achei no chão Ontem jogada E vou usar as duas Quando eu abrir Esses dois slots Não vou precisar Comprar uma mochila De couro verde Que tem 48 Ah mas tem tipo 16 a mais de espaço Tá bom É só para carregar Lixinho Outros itens Vocês podem acumular Depois A de velocidade Um Para você correr mais rápido Você vai precisar correr mais rápido Tá Esse amuleto evasivo Se vocês tiverem intenção Além do Do colar de equilíbrio Acho que aqui eu não tenho Nenhum de equilíbrio Ah tem aqui ainda O meu de um está aqui ainda Eu comprei outro Porque eu não tenho O que colocar no colar A não ser o do tempo É que eu ainda tenho Broche para vender Na NPC Eu já tenho a minha armadura Ah mas você comprou O Dua Limit Cara mas eu sou Level 50 Entendeu A partir desse level 50 Demora demais Mas a minha calça aqui Continua uma calça normal Porque eu vi que não valeria A pena investir 18 mil Numa calça Aí eu já adiantei aqui O item como O item do 50 Que é o 7 do 50 aqui Que é o Deep Ou seja Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Ah mas olha lá Dá 15 de mana Mais 5 de vida Mais 16 de mana Mais 31 de vida Nos itens Deep Wood Mas cara É um item que eu vou usar Só no level 70 E depois eu vou trocar Só no 80 de novo Então São itens galera Porque as vezes Vocês tem que tomar cuidado Porque o pessoal mete A faca Não compensa Olha lá Item épico Ó Defesa mágica Ó Resistência à água Mana máxima Eu não vou pagar 35 Por que é isso cara A calça mítica Ó Máxima de mana 11 Máxima de vida 31 Eu não tenho Acho que os braceletes Se não me engano Daí o bracelete Eu quero meter lá 12 mil Aqui é um bracelete comum Ó Só dá mais vida Ó Bandagem Vida 26 Vida Eu concordo É legal ter mais vida Mas mais mana Cara Não cara Você gasta tua mana Daí repõe Gasta e repõe Eu não sei o que os programadores Desse jogo tentaram fazer Com esse Com esse game Outra coisa também É que vai chegar Level 80 Eu vou trocar Mano É certeza que eu vou trocar Quartete de esmeralda 17 de evasão Ó Tem 22 É de pouquinho em pouquinho Só que cada item Custa o olho da cara No level 80 Cara Eu vou ter que farmar muito Então assim Os caras dropam E você vai se virando Do jeito que tá Cara Tem o level mínimo Level mínimo É sempre do 80 mesmo Então assim Você tem a calça Não sei onde dropa Na sacolinha lá Do level 80 Mas é o que vai ter Pra fazer Capacete do aviador Ah mas por que Você não compra agora Cara Eu não vou gastar 80 mil no item Que eu vou usar Só daqui Sei lá 40 levels Cara É loucura É bem loucura Então assim É questão dos itens Eu ainda vou tá fazendo Um O que compensa Do aviador ou não Eu já Trabalho nisso Com Alguns cálculos Meia boca Tá Então vou jogar aqui Isso aqui Carne do dragão Tem um NPC que me pediu Lagossa Mas faz tempo Que eu não volto Lá pro Pra masmorra E acho que eu não vou Voltar tão cedo Outras coisas Itens Vocês podem guardar Item no No leilão Que daqui eu vou Já pra Pra armar Pode Itens que vocês vão Tipo manter Próximo Cara Item que você vai Mantendo no chão Ó Tô level 42 Level 43 Eu vou usar a bota Então É meio lógico Aqui eu uso Rapel Picareta E a pá A marreta Cara Você usa Raramente Machete Também Assim Comida É sempre bom Deixar tipo Alguma quantidade Em 80 Mais uma só Porque cara Comida Dropa demais E os itens De missão Que você também Pode deixar Aqui No banqueiro Porque Todos esses itens Aqui Se você não Tá usando Ele O que que Acontece Você Nunca mais vai Voltar pra Aquele lugar Daí você Esquece Daí esses itens Eles ficam Aqui ocupando Espaço Entendeu É muito Problemático Chave da masmorra Porque tipo Eu vivo lá na masmorra Volte e meio E tal Essa chave do cemitério E essa outra chave Aqui de ossos Ah essa do orc Que eu vou lá Pros orcs Daqui a pouco Mas essa daqui Esse pingente Misterioso É o item de missão Que eu tenho Que fazer uma missão Isso daqui vem pra cá Porque eu vou vender Depois Então assim Vocês tem que tomar Cuidado Esse baldinho Sabe lá Deus Quando eu vou usar Mas tá aqui É Vocês tem que Ter uma noção De que tipo Cara isso daqui É slot Que poderia estar Sem de algum item Então Às vezes não compensa Vocês empolharem Mais coisas aqui Se vocês realmente Não forem usar Ó um brilho Da viking de raro Aqui Quer vender já Tá vendo Talvez eu venha Eu não consigo vender Esses itens épicos Mas olha só Tem um monte de amuleto Que eu dropei Cara ó Tão vendo Que eu falei Do óleo de Eilord O item tá aqui Preso Esses itens aqui Também estão aqui Presos Se eles não estiverem lá Mano Eu não tenho Não tão Ó Anel de vitalidade Incluso mano Só guardei Vou guardar Tem alguns itens É bom deixar aqui Mas realmente Quando é produto De criatura Você tem um filtro Aqui ó Aí isso daqui Te ajuda A tirar os itens Porque cara Isso daqui Eu vou tentar vender Mas cedo mais tarde Entendeu Nem que seja No NPC Cara Eu preciso de grana Pra comprar um arco Que o cara quer 600k No arco Que é um arco Mais 3 mítico Só que dá muito dano Ele dá 950 de dano Então vou usar Até o level 90 Então E demora Pra fazer os itens Esse arco Eu fiz aqui O arco longo de folha Eu fiz Mas Veio normalzinho Assim É um monte De conta De coisa chata Que as vezes Você tenta fazer É Comida eu achei No chão Então É bom você ter Um estoque Meio básico Aqui Pronto Não pego mais comida Só coma comida Dos outros que jogam Esse templo de cali Mano Esse templo Ele é muito difícil Sério Ele é muito Porque aqui eu não sei Se Ah Vai entrar com muito Então Então É Pode ser Pode ser De chave Ah Beleza Entra como chave Chave de ossos Esse é dos orcs Beleza Então Esse aqui é da masmorra Esse é dos orcs Esse pingente aqui Eu deixo aqui Porque tem uma missão Na masmorra Que eu posso Estar Ir lá Mas eu já ignorei Vou fazer Lá não leva 65 Provavelmente Essas chaves aqui Da Masmorra De walkendor Eu meio que nem vou Para a masmorra lá E nem para o Cemitério Mas Eu estou guardando As chaves aqui Então beleza Aí já diminui o slot Porque isso daqui Enche cara Vocês acham que não Mas isso daqui Querendo ou não Enche Porque as vezes Eu upo um dia Dois e tal Mas acho que era isso O vídeo ficou gigantesco E eu vou Agora Eu vou querer ver ali A média do orc Se está certinho Mas eu vou Voltar para os kobold Mesmo que seja Super chato Super chato Mas Mesmo É muito 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 Até porque Se vocês pararem Para ver aqui Cadê monstros Ah O broche do kobold Vale uma grana Então assim O broche do kobold Aqui ó Presa kobold 30% de drop Mas não era isso Que eu queria não Ah eu queria o level Bom Enfim Ah Era ver se eles Dropavam comida Então eles dropam E o bandagem Aqui é curativo Então até isso Eu tenho que arrumar No meu No meu site Aqui Aqui eu tenho que arrumar Tem que ver Se aqui tem Está escrito Bandagem ou curativo Então vou ficando Por aqui Curta e compartilhe Se inscreva no canal Se vocês tiveram Os database Tudo com os nomes Já traduzido Corretamente Que nem Vocês viram Que o meu aqui Está como Bandagem Mas não é bandagem É curativo Então ó Bicho dá curativo Dá tudo Então assim Kobold seria o melhor Para mim nesse momento Mas por termosia Eu vou passar ali Nos Orcs Vou fazer uma live Vou abrir lá Orcs E depois a mudança Para kobold Vou ficar lá Por questão de dinheiro Por questão financeira mesmo Porque eu preciso Comprar o arco Já que eu estou Com preguiça De fazer E vai que eu drop Alguns itens Ali nos Orcs Então ficou a dica Para vocês aí Talvez depois Eu dei uma olhada No No Tiff Eu só não sei Onde essa espada Quebrada Que está sem a porcentagem Esse item aqui É um item Bem chato Para vender Ah Vende só em Ockendor Mano Beleza Eu não sabia Mas ainda bem Que eu Tá E Daí O que dá para fazer Aqui Por exemplo Você também Pode fazer Com base No site Aqui Ah Qual Bicho Que eu vou caçar Esquemas De Cro Podio Por isso Que a galera Compra Pele de urso Jair brilhante Pelo de warg A galera Compra Por causa Das missões Antena de inseto Coluna vertebral Bico Ferrão Bacana De orc O pessoal Só compra o que? Arma Espada bruta Isso aqui Custa caro Porque Cara Vai uma espada bruta Olha o preço Sete mil De recompensa Então você consegue Vender a espada bruta Por esse valor Então isso é bem maneiro Isso é bem legal É Aí aqui só tem matar orc Atraser barbatano Barbatano de troglodita A galera também compra Coisa que eu vendi na NPC Porque eu tava muito puta Asa de estirgia A galera compra Só que demora pra vender Vale 200 se eu não me engano É Essa Isso daqui é difícil Os bichos lá São muito apelão Sério São muito difícil E depois Trazer cabeça encolhida Também A galera compra Isso daqui Dropa lá nos Proglodita Eu tenho várias dela É Tem que trazer quantas? 6 4.200 100 vezes por Ó Cada cabeça encolhida 700 mano Porque a pessoa vai ter Essa daqui então Só que demora E é difícil Porque o bicho Que dropa a cabeça encolhida É o troglodita Chamã E ele dá muito dano Obrigado Beleza Dá aqui Trazer Trazer Funda primitiva É difícil Runa antiga Cada runa São 6 né 3.200 Dá pra vender Por mil fácil Também Porque Eu fui matar o bicho Que dropa a runa antiga Mano É tenso hein E é pro level 62 Bom galera Eu vou ficando por aqui Cuida e compartilhe Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Dessa dinâmica Dessas dicas Não sei se ficou meio Embaçado Ou complicado Ou tipo Ah faltou uma dúvida Ah você não falou isso Você não Ah você falou que é pro Zork Porque não foi Porque você mesmo disse Que os Kobold ali É ruim Pergunta pessoal Mas é isso Ui Eu vou acima Eu vou acima E eu vou acima